Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h32 da manhã do dia 2 de outubro, mês 10 de outubro de 2023. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo sempre ajuda a entender melhor como o canal funciona. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma, no modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira passada positivo para o portfólio, volume baixo normal para uma sexta-feira. Acontecimentos, a gente tem o PMI industrial da zona do euro indo de 43,5 para 43,4, virtualmente estável. Está lembrando que abaixo de 50 contra acionista, o que indica redução da produção no local dentro do esperado pelo mercado. Taxa de desemprego da zona do euro voltando à mínima histórica em 6,4%, o que ainda mostra alguma resiliência ali. E, por conseguinte, é possível necessidade de continuação com política monetária contra acionista, com política monetária apertada. Está a americanas desligando 1.131 funcionários e fechando 21 lojas entre agosto e setembro, na continuidade do embrólio ali pela qual ela passa, pela fraude e por aí vai. Azul anunciando o fim da reestruturação com fornecedores. Está nada mais do que o esperado, era continuidade natural do que vinha sendo feito. Deito controladores da Marfriga aumentando participação na operação agora em 61,78%, cada vez com maior pedaço ali o Molina e, se não me engano, tem mais um ou dois. Massa salarial brasileira batendo recorde, com taxa de desemprego sendo a menor desde 2015 em 7,8%. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, a Grupo Casbaí, Antiga Via, Neo Grid, Multi, a Antiga Multilaser, Banco PAN, XP, Guararapes, Minerva, Alpa 4, Alpa Gatas, Odonto Prev, Açaí, Pets, Lojas Renner e MRV. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre eu estou tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como meio detalhe. Um grande beijo a todo mundo, mais tarde, às 8 da noite, nós temos a live de segunda, tirando dúvida de vocês, das 8 às 10 da noite. Valeu galera, beijão!